Essa é a portaria que considera a necessidade de disciplinar informações sobre ocorrências em presídios ou durante escoltas. De acordo com o documento, também é proibido a divulgação de fotos, vídeos e informações através do celular. A imagem, às vezes, numa fã divulgada de forma inadequada, obtida dentro do circuito fechado de unidade penitenciária, isso causa problema de ordem social, de segurança social. Mas o Sindicato dos Agentes Prisionais de Goiás não recebeu com bons olhos a medida, tomada pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária do Estado. É mais fácil jogar o problema para debaixo do tapete do que procurar aumentar o efetivo de agentes prisionais, da superlotação das cadeias, fica mais fácil esconder e tentar calar a imprensa. A portaria foi publicada justamente no momento em que o sistema penitenciário goiano vive um verdadeiro caos. Em Águas Lindas de Goiás, região do entorno, a polícia procura por nove dos dez presos que conseguiram fugir na segunda-feira de Natal. No mesmo dia, em Umas, 19 detentos escaparam. Apenas dois foram recapturados até agora. Também nesse mês de dezembro, na casa do albergado, quatro presos fizeram um buraco na parede e também fugiram. E em novembro, dez detentos escaparam do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. No presídio de Jaraguá, um preso teve a cabeça arrancada do corpo por outros detentos. E essas são apenas algumas das muitas fugas e confusões que aconteceram em presídios goianos esse ano. Temos cadeias aí, como o Novo Gama, que tem 350 presos e apenas dois agentes no plantão. É impossível fazer um trabalho sério de qualidade. Segundo o superintendente executivo de administração penitenciária, o número de agentes esse ano em todo o estado dobrou. Ele disse ainda que nos próximos dias, ações de segurança devem acontecer em todo o estado. Nessa semana já haverá o chamamento de pelo menos 1.600 vigilantes penitenciários temporários em processo seletivo simplificado, já autorizado pela justiça e dinamizado pela nossa segue-plan. Sobre as fugas e rebeliões que aconteceram nos presídios, o superintendente diz que nessa época do ano, os presos ficam inquietos e por isso tentam a todo custo fugir. Sempre há, existem intercorrências dessa natureza. Há uma inquietação da massa carcerária nesse sentido. Outras tentativas ocorreram e foram ceifadas por parte da diligente a ação de servidores. Obrigado.